Hora da central do telespectador aqui no Hoje Sábado e desde já nós vamos mandar um beijo enorme para a Pablini, que é sucesso. Fez aquele vídeo com 3 milhões de visualizações, deu show no desafio da coxinha e aceitou o nosso convite para o de carona com o Zani. Um beijão pra você, viu Pablini? E sobre o tema do programa de hoje, memória, a nossa equipe pesquisou alguns alimentos que fazem muito bem e que combatem a perda de memória. Atenção para os alimentos. Gema de ovo. Gema de ovo faz bem, gente, pra memória, olha só. Assim como uva, uva, tomate, morango, peixes ricos em ômega 3 como o salmão, adoro salmão, e também grãos como a linhaça e a quinoa. Então inclua esses alimentos aí no seu dia a dia que vai fazer muito bem pra sua memória. A lista completa está na nossa fanpage, acessa lá, ok? E agora a gente vai conhecer a Camila Pereira de Catanduva. Olha a Camila aí, ela torceu pro Giovanni na final do desafio da coxinha. Giovanni foi campeão e a Camila falou que ela ficou com fome de ver tanta coxinha e que se tiver segunda temporada ela quer participar. Beijão pra você, viu Camila? Nós vamos conhecer agora mais pessoas da torcida do Giovanni. Olha aqui ó, tem a Renata Lima Marçal de Birigui, essa aí é a Renata. Tem também a Daniele Fonseca Iori, torceu muito pelo Giovanni. A Leila Barros, olha a Leila aí. E também a Sara Reis. Todos torceram pro Giovanni, todos ficaram felizes porque o Giovanni foi o campeão do desafio da coxinha. E se você em casa quiser participar aqui da nossa central do telespectador, é só você acessar a nossa fanpage, deixa um recadinho pra gente. Pode falar bem, pode falar mal, critica. A gente quer ouvir as suas críticas sobre o Hoje Sábado, a gente vai falar aqui, beleza? A gente tá aguardando o seu recadinho, porque por hoje o nosso programa vai ficando por aqui. O Hoje Sábado volta na semana que vem e uma ótima semana pra você!